Conforme prevê a Lei Federal nº 9.434-97, a disposição de tecidos, órgãos e partes do corpo humano poderá ser gratuita ou mediante pagamento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1º. A disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, em vida ou post-mortem, para fins de transplante e tratamento, é permitida na forma desta lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, não estão compreendidos entre os tecidos a que se refere este artigo o sangue, o esperma e o óvulo.